Se não servem para botar, para que servirão tantas galinhas? Seja o lugar Bota, eu não bota, eu não quero virar canja, eu não quero virar canja Mas eu não bota, eu não bota, eu não bota, eu não bota Está aí um de férias? É tão bom tirar um tempinho para a gente É por isso que nós precisamos de um plano, Sr. Fowler Antes que todas nós, viremos galinha assada Eu sei Essas galinhas também esquisitas Parece que elas estão acumulando um plano contra nós Essas não tinham não, elas têm um plano contra nós